Bom dia, Daniel Júnior, bom dia, Tenente Antônio Carlos, Delegado Regional Jorge da Nascena, Michele, Tito, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pagéu. A nossa avaliação, Daniel Júnior, vai ser feita na próxima segunda-feira com toda a equipe da Secretaria de Cultura para fazermos essa avaliação, para ver o que foi que deu certo, o que foi que está errado, o que precisamos melhorar para o próximo carnaval. Agora, de início, mesmo sem essa avaliação, pelo contato direto, nós tivemos com as pessoas durante esses quatro dias de festividades momescas, o que dá a entender que a nossa avaliação antecipada pode ser uma avaliação positiva, pois nós procuramos, dentro das nossas condições, preparar uma grade de programação que venha a sagradar a todos, de criança, adultos, jovens e também os idosos, que foi uma formação muito alegre, nós vimos muitos idosos brincando também no carnaval de Afogados da Caseira. E tudo isso, o brilhantismo maior para o carnaval ser positivo é quando a gente termina um evento e pode fazer uma consideração que o carnaval foi em paz, foi tranquilo. Delegado Regional Jorge Damasceno, há uma estatística já específica sobre esse período de carnaval, se ele teve mais registros do que em anos anteriores. A impressão que a gente tem é de que, graças ao trabalho das polícias, em linhas gerais, o evento foi mais tranquilo, mas há sempre aquelas ocorrências de menor vulto que são registradas. Qual é a avaliação da Polícia Civil? Bom dia. Bom dia, Daniel Júnior, bom dia, secretário, bom dia, também, tanto do cargo, bom dia aos ouvintes da Rádio Bajeu. Muita alegria que nós anunciamos que o carnaval de 2013 foi muito tranquilo. As polícias estiveram atuando, foi bem organizada a parte dos municípios, os focos, onde ocorreram os focos. Tem afogados da engazeira como Tabira. E isso proporcionou um dos melhores carnavais da área que nós tivemos. Inclusive também no estado todo, muito tranquilo. Inclusive no sábado e na segunda-feira, batendo inclusive períodos anteriores, em número de redução de crimes violentos, letais, intencionais. E que, no geral, no estado todo, o carnaval foi muito tranquilo. A região já é uma região muito tranquila por natureza, né, doutor Jorge? Mas nesse período há sempre uma preocupação maior. Para a regional, quais foram as cidades que tiveram maior atenção? Realmente a folgada de Tabira foi onde aconteceram as maiores concentrações? Exatamente. Os dois polos, nós reunimos equipes nesses dois locais e concentramos. Todos os delegados de polícia estiveram empenhados no carnaval esse ano. Se revezando, equipes de escrivães e agentes. A polícia militar esteve muito bem distribuída em toda a área. Isso permitiu um carnaval tranquilo. Tivemos poucas ocorrências. Nós registramos uma prisão em flagrante nos focos de carnaval. Uma prisão em flagrante e por agressão contra a mulher. E dez termos circunstanciais de ocorrência com ocorrência de lesão corporal predominando e também perturbação do sossego. Conosco também aqui o Tenente Antônio Carlos. Tenente, para a polícia militar, que avaliação é feita de todo esse carnaval nas cidades que integram a área de jurisdição do vigésimo terceiro batalhão. Bom dia, prazer tê-lo conosco também. Bom dia, Nil Júlio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, secretário, doutor Jorge da Massa. O Carnaval é com satisfação que estamos aqui presentes para divulgar que o carnaval se deu, dentro das possibilidades, um carnaval tranquilo. Onde a gente teve essa distribuição e esse planejamento prévio de ajustamento de condutas, contando com a participação da promotoria, a participação efetiva dos blocos participantes do evento carnavalesco, colaborou para que a gente tivesse essa melhor organização e distribuição do nosso policiamento. Isso fez com que tivéssemos rondas programadas no caráter de prevenção às ocorrências. Colaborando com o final desse sucesso, registramos, conforme já foi dito pelo doutor Jorge, registramos apenas 10 TCOs no foco de animação e uma prisão em flagrante, que foi de violência doméstica. O policiamento foi lançado com foco nesses dois polos de animação principais, que eram Afogados e Itabira, onde tínhamos a contingência de 20 policiais por dia, em cada um desses locais, e as viaturas de suplementação, fazendo esse trabalho de preventivo, esse trabalho de prevenção, junto à questão do evento, propriamente dito. houve uma concentração maior, um reforço maior para essas duas cidades também, como o doutor Jorge falou, Itabira e Afogados tiveram maior atenção, porque tinham mais focos, é isso? Justamente. As demais prefeituras informaram que não tinham, grande parte das prefeituras informaram que não tinham programação específica para o Carnaval. Isso fez com que a tendência desses polos aumentassem o fluxo de pessoas convergindo para esses locais de animação. Logicamente, a polícia estava mais voltada, não dispersando a atenção dos demais municípios da área. César, eu já recebi aqui uma observação, de um ouvinte que me ligava, sobre a questão de como a cidade ficava após os eventos do blocão, em relação às vias, à limpeza. Inclusive, houve reclamações de que, eu lembro que ontem cedo, ontem nós tivemos a abertura da quaresma, celebrações já pela manhã, e a limpeza começou, eu diria que por volta de sete e meia para oito horas, pelo que a gente pôde perceber. E um ouvinte me lembrava que, por exemplo, no caso do Afogareta, é feito um acordo para que, houve anos em que se fazia um acordo para a limpeza acontecer após o evento, com o evento destinando pessoas também, pagando pessoas também para ajudar, contribuir na limpeza, já que era um evento privado. Dá para fazer a mesma coisa com o Bloca Onda, para que no dia seguinte, já cedo, a gente tenha a Cidade Limpa numa parceria com a Prefeitura. Você acha essa sugestão interessante? Veja só, Nilton. Antes eu queria aqui registrar a ausência de Sandrinho, por estar resolvendo algumas questões pessoais, por sendo um secretário de Cultura e Esportes, ele também acumula a função de assessor do prefeito patriota. Mas, veja só, teve uma reunião na semana, uma semana que antecedia o Carnaval, que o próprio tenente estava presente e o secretário executivo de Infraestrutura, Carlos Raveiro, estava na reunião e eu escutei quando ele se comprometeu, quando a promotora perguntava a ele a questão da limpeza das ruas e ele colocava que tudo já estava ok. Mas, quando terminar aqui essa reunião, essa entrevista, eu estou indo para a Infraestrutura para resolver já algumas questões do Centro Esportivo para o GECIP, que vai ser um evento que vai acontecer em abril, dos Jogos do Interior do Pernambuco. Eu já vou levar também essa questão para procurar como foi feita essa demanda, como foi feitos os trabalhos para que a cidade ficasse limpa. E também isso já serve para a gente, para o próximo Carnaval, a gente evitar alguns constrangimentos desse tipo, porque o Carnaval foi tão brilhante que a gente não pode deixar que coisas pequenas como essa venham tirar o brilho do nosso evento. Uma coisa que se falou muito, eu tive muitos relatos, de garrafas de vidro sendo, principalmente essa log-neck, que estava circulando muito e havia alguns pontos vidro. Como é que foi, tenente, a fiscalização da polícia para essas situações e também com o apoio da Polícia Civil, já que se falou muito em que se evitasse as garrafas de vidro, mas essa log-neck me parece que é mais complicada para fiscalizar, porque é menorzinha, né? Como é que funcionou essa fiscalização? Muito bem. Com relação a essa questão das garrafas, inclusive a população teve procurado o posto de comando da polícia fazendo a troca dos vasilhames de litro por garrafas PET que eram fornecidas lá pela polícia. No tocante, essa questão de comercialização de garrafas em menor porte, no caso as cervejas long-necks, ficou a cargo da prefeitura essa questão de fiscalização e comercialização. Mas no tocante, essa questão da troca de vasilhames de litro ou das garrafas maiores de litro aconteceu com bastante frequência e nós éramos constantemente procurados pela população para fazer a substituição dos recipientes de vidro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.